Olá, crianças! Boa tarde, tudo bem? Hoje é sexta-feira, né? Estamos encerrando mais uma semana de estudos. Vem o fim de semana para vocês descansarem e também aproveitar esses dias para dar uma revisada nos conteúdos, porque segunda-feira a gente tem provinha, né? Prova de língua portuguesa. Então, peguem as páginas marcadas no nosso cronograma de avaliações, façam revisão de tudo que nós estudamos até aqui para que vocês consigam realizar uma excelente avaliação, tá bom? A tia Andréia e a tia Iriane teve todo o cuidado e atenção para prepararmos as atividades em cima de tudo que nós aprendemos até aqui, tá? Então, quem fez as atividades da apostila, as atividades do CEA, quem fez as trilhas, fez o simuladinho, vai fazer a provinha tranquilamente, tá bom, pessoal? Então, bora comigo, tá? Continuidade aos nossos estudos? Peguem aí a apostila, não, CEA, o caderno de atividades, língua portuguesa, página 28. Hoje é uma página só, porque a gente vai encerrar o nosso caderno de atividades, tá bom? Então, dando continuidade aos nossos aprendizados sobre o uso da letrinha R nas palavrinhas, né? A gente já sabe que ele, no início, ele é o R sozinho, no início da palavra, porque é como se ele fosse o rei, já era forte sozinho. Tem o R no meio da palavrinha, que é fraco, aonde faz tremer a linguinha e batendo os dentinhos ao pronunciar a palavra. E tem o RR, onde ele precisa de usar dois R's para ficar forte entre as vogais, tá bom? Então, bora comigo, da continuidade, atividade 20. Leia as palavras, prestando atenção no som representado pela letra R. FAM FA RÃO Desesperado Olha só, fez o som diferente? O som, a pronúncia, fez o som onde? FAM FA RÃO Aqui na garganta Desesperado A linguinha tremeu e bateu nos dentinhos, não é mesmo? Então, o som é igual ou é diferente? Vamos lá! Nessas palavras, o som representado por R e RR é igual ou diferente? Apenas uma alternativa correta. E temos aí a caixinha de texto para lembrar a gente da regrinha, ó. A letra R pode representar diferentes sons, dependendo da posição em que se encontra nas palavras, não é mesmo? Não é isso que nós aprendemos até aqui? Então, peguem o marca-texto de vocês e marcam tudo que está escrito nessa caixinha de texto aí, que é uma informação importante, tá bom? Prosseguindo Atividade 21 Escreva o nome dos elementos representados pelas ilustrações a seguir Presta atenção, a Tia André vai ler as imagens e falar palavrinha por palavrinha, ó Presta atenção, ora o R dá o som na gargantinha e ora o R dá o som na linguinha, tá? Agora, organize essas palavras no quadro abaixo, então na coluna onde está a letrinha R sozinha, você vai escrever todas as palavrinhas escritas com um R só E na coluna onde está escrito R e R, dois R juntinhos, você vai escrever todas as palavrinhas escritas com dois R, tá bom? Muito fácil Então agora, peguem a apostila, abram em matemática, nós vamos trabalhar hoje as páginas de 53 a 56, tá bom? Então, vamos dar continuidade às continhas de mais, a adição Então, bora comigo Veja este jeito de escrever e fazer adições Ana e André estão colecionando figurinhas de um álbum Ana tem 43 figurinhas e André tem 35 Eles resolveram colar todas as figurinhas em um mesmo álbum Quantas figurinhas eles já têm? Então, ó, a Ana tem 43 figurinhas e o André 35 Eles resolveram juntar essas figurinhas e colar em um álbum só Então quando a gente junta, a gente está somando A gente faz a continha de mais Para responder a essa pergunta Primeiro, desenhe um quadro com as ordens dos números que serão somados E linhas para escrever estes números e o resultado Este quadro que está representado aqui, pessoal, ó Nada mais é do que o nosso quadro posicional Então, como a gente tem o 43 e o 35 Que são números formados por unidade e dezena A gente vai fazer o quadro montado com a unidade e o dezena Unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena E lembrar de fazer o sinalzinho de mais, ó Dando continuidade Depois que fizer o quadro, escreva um número abaixo do outro Indique o sinal da adição Então, o que a Tia Andréia falou, ó Unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena Dê o traço para fazer a soma E o sinal de mais do ladinho, tá vendo? Então agora a gente vai somar unidade com unidade Dezena com dezena Vamos seguir aqui, ó Em seguida, faça a conta juntando unidades com unidades Dezenas com dezenas E escreva o resultado Então bora comigo, ó Três unidades com mais cinco unidades Vão ser igual a quanto? Oito Faz aí, pode usar seus dedinhos, ó Cinco com mais três Cinco Seis Sete Oito Então você vai colocar aqui o oito No resultado debaixo das unidades Quatro dezenas com mais três dezenas Vão dar quantas dezenas, ó Tenho quatro dezenas com mais três dezenas Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Você vai colocar o sete No resultado seguindo os números da dezena Tá bom? Então a gente não pode esquecer isso Quando vai fazer a continha na vertical Em pé Número debaixo de número Unidade debaixo de unidade Dezena debaixo de dezena E uma outra coisa muito importante A gente começa a continha da unidade para a dezena E não da dezena para a unidade Porque senão, quando for um número maior Vai dar errado, tá bom? Então sempre da menor unidade para a maior unidade Unidade, dezena Se fosse um número que tivesse centena Aí seria unidade, dezena, depois a centena Tá bom, pessoal? A gente vai chegar lá ainda Então a gente descobriu Que o resultado dessa soma aqui É setenta e oito Então eles já têm setenta e oito figurinhas Você vai colocar aqui o resultado total, tá bom? Lápis na mão Agora é com vocês, ó Um, Marcelo tem dezessete carrinhos E seu irmão tem doze carrinhos Eles vão comprar apenas uma caixa Que tenha espaço para cada um dos carrinhos Quantos espaços, pelo menos, deve ter a caixa? Então, para a gente descobrir isso A gente tem que interpretar E entender o que está sendo falado No enunciado do probleminha, ó Falou que o Marcelo tem dezessete carrinhos E que o irmão dele tem doze, não é? E que eles vão comprar uma caixa Para caber todos os carrinhos juntos Então eles vão juntar os carrinhos deles Em uma caixa Se eles vão juntar Como que é a continha que a gente faz? Demais, não é? A adição Então, a gente vai representar aqui, ó O número dezessete Colocando o sete na casinha da unidade E o um na casinha da dezena E o doze aqui embaixo, ó O dois na casinha da unidade E o um na casinha da dezena Vai fazer o sinal de mais Porque é importantíssimo indicar o sinal Senão a Tia Andréia não vai saber Se você fez a conta de mais ou de menos, tá bom? Então não podemos esquecer o sinalzinho também, não E aqui embaixo, ó Debaixo do tracinho azul Você vai colocar o resultado Somar unidade com unidade Pôr o valor aqui Somar dezena com dezena E pôr o valor aqui Aí você vai descobrir o total De espaços Que eles precisam ter na caixa Para guardar os carrinhos, tá bom? Resposta Eu não quero Que você coloca aqui só o número O resultado que você achou aqui, não Porque quando a gente faz Situações, problemas A gente tem que entender Que tem que fazer a pontinha armada E dar a resposta completa Em forma de frase Com início de frase Letra maiúscula Final de frase Ponto final A pergunta do probleminha é a seguinte Quantos espaços, pelo menos, deve ter a caixa? Aí você pode responder assim Mais ou menos, ó A caixa precisa ter Pelo menos Tantos espaços Aí Você vai fazer a soma Para descobrir a quantidade Tia Andréia não vai falar Porque está muito fácil, tá bom? Dois Marcelo Tinha trinta e dois reais E ganhou da sua avó Mais vinte e três reais Então, olha só Vamos interpretar Ele tinha trinta e dois reais E ganhou a palavrinha mais aqui, ó Mais vinte e três reais Então, se ele tinha e ganhou Ele juntou essa quantidade Ficou a mais Então, ele vai o quê? Somar A gente tem que entender O que que está falando Para saber se a continha Vai ser de mais ou de menos Então, tem que ir pegando As palavrinhas chaves Do probleminha, tá bom? Se for preciso Você vai dando tracinho assim De baixo Para poder te ajudar a lembrar Com a quantia que tem agora Ele pode comprar este jogo Olha só Qual que é o valor do jogo? O jogo custa sessenta e cinco reais Vamos fazer aqui A adição A continha Para descobrir Quanto de dinheiro Que o Marcelo tem E se essa quantidade Vai dar para comprar Ou não O brinquedo dele De minicas Tá bom? Então, você vai armar os números Para fazer a continha, ó Unidade de baixo de unidade Dezena de baixo de dezena Trinta e dois Mais vinte e três E o sinalzinho de mais Aqui do lado E aqui você vai dar O resultado da soma Resposta Lembrando que tem que ser Resposta o quê? Completa Na nossa avaliação Também Se não fizer Resposta completa Vai perder ponto Que eu tinha Andréia Tá bom, pessoal? Então, bora comigo A pergunta é a seguinte Com a quantia que tem agora Ele pode comprar este jogo? Aí você vai me responder Marcelo tem agora Tantos reais E pode ou não pode Comprar este jogo Se por acaso O dinheiro dele Não der para comprar Você vai falar para mim Quantos reais faltam Para ele conseguir Comprar este jogo Tá bom? Você pode colocar para mim Aqui no cantinho Aqui, ó Faltam Tantos reais Para Marcelo Comprar o jogo Mas a gente Tem que entender Para poder saber Fazer as continhas E chegar no resultado De todas as formas possíveis Tá bom, pessoal? Aí a gente tem aqui, ó Um QR Code Que Aproximando o celular Vai Mostrar Para a gente Algumas situações Problemas, ó Interpretando problemas Você vai ler O probleminha E vai Resolver Tá? Tem aqui, ó A quantidade de pontos Que o João marcou Primeiro Segundo Você vai colocar E à medida que você Vai evoluindo Vão aparecendo outras Situações Problemas Tá bom? É muito importante Fazer esses QR Codes Tá, gente? Que eles Ajudam a fazer Revisão Daquilo que a gente Fez E Por acaso Se a gente não Entendeu uma atividade Muito bem Fazendo Na pochila Às vezes ali Você consegue tirar A sua dúvida Tá bom? Três Natália Está fazendo docinhos Para o aniversário Da sua filha Ela já fez Sessenta e quatro Beijinhos E trinta e dois Brigadeiros Será que ela Já fez Uma centena De docinhos? Primeiro A gente vai entender Uma centena Corresponde A quantas unidades? Cem unidades Não é mesmo? Uma centena Tem cem Ó, o nome Centena Já fala cem Centena Então tá falando Que ela fez Sessenta e quatro Beijinhos Trinta e dois Brigadeiros Pra gente descobrir Se tem uma centena A gente vai juntar A gente vai juntar Essa quantidade Somar Fazer adição Ou a gente vai Subtrair Diminuir Sinal de menos Não, nós vamos Somar Não é mesmo? Então você vai Colocar aqui Unidade Debaixo de unidade Dezena Debaixo de dezena Quatro Unidades E seis Dezenas Mais duas Unidades E três Dezenas O sinal de mais Que a gente não pode esquecer E aqui você vai Fazer a soma Achar o resultado Dessa continha Aqui Resposta Será que ela já fez Uma centena de docinhos? Aí você vai dar a resposta Aqui Completa Pra tia Andréia Se ela não fez Uma centena de docinhos Quantos docinhos Faltam Pra ela Completar Uma centena? Você vai responder Isso aí pra mim também Tá? Agora A gente vai começar A trabalhar Medidas de comprimento Que é Um centímetro E um metro Pô tia Andréia Como que a gente usa isso? Onde que a gente usa O centímetro e o metro? Vocês tem um instrumento Aí na bolsinha de vocês Que tem centímetro e metro Que é o que? A Régua Olha aí pra vocês verem Tem centímetros Começando no zero E dependendo do tamanho Da régua Vai até o trinta Ou de zero a quinze Ou de zero a vinte Aí vai depender Do tamanho da sua régua A régua da tia Andréia aqui É de zero a trinta Ou seja Ela tem trinta centímetros Ok, pessoal? Então vamos lá comigo Você já viu Um cavalo marinho? E uma girafa? O cavalo marinho É um peixe Ele tem esse nome Porque a sua cabeça Alongada Lembra A cabeça dos cavalos Ele mede entre Quinze centímetros E dezoito centímetros E costuma nadar Na posição vertical Ou seja De cima pra baixo Ou de baixo pra cima Sempre assim que ele nada Ele não nada assim Na horizontal Só na vertical Tá bom, pessoal? Uma curiosidade legal Sobre o cavalo marinho, né? Então esse aqui É o cavalo marinho Tá vendo como é que a cabeça dele Lembra a cabeça de um cavalo? As girafas são muito altas Olha só como elas são altas Elas alcançam as folhas das árvores De até seis metros de altura Seu corpo pode medir mais do que dois metros de comprimento Então além dos seis metros de altura Ela tem aproximadamente dois metros de comprimento 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 a gente mede aqui Na horizontal Altura na vertical Tá bom, pessoal? Então Continuando aí Diga aí De que tamanho você acha que é um cavalo marinho? Qual objeto que você tem aí pertinho de você Na sua bolsinha Ou na sua mesa aí Que você acha que mede o tamanho de um cavalo marinho Falou aqui agora, Paul Que ele tem entre 15 a 18 centímetros Então, ó Tia André vai mostrar aqui na regra pra vocês Ele pode ser deste tamanho aqui De 15 Até o dedo da Tia André 15 centímetros A 18 centímetros Aqui, tá vendo? Então ele não é muito grande, não Tá vendo? Ele é mais ou menos do tamanho aí Pega a sua bolsinha de escola Ele é mais ou menos Aproximadamente Do tamanho da sua bolsinha de escola Coloca a bolsinha em pé na sua frente Ou seja, na vertical Que você vai ter uma noção Mais ou menos do tamanho do cavalo marinho Ok? Você acha que uma girafa É mais alto do que o telhado da sua escola Ou o telhado da sua casa Se você morar em uma casa? Olha só Vamos analisar Lembrar Do telhado da nossa escola Da entrada da escola ali Até o telhado Vocês acham que a girafa É mais ou menos daquele tamanho? Sim É mais ou menos daquele tamanho Ela consegue alcançar A copa daquela árvore Que fica ali Na entrada da nossa escola Ali Dentro do nosso jardim Agora Se você mora Num prédio Num edifício Aí não Aí a girafa É menor Do que o prédio Tá bom, pessoal? Vamos deixar clara Essa diferença aí Tá bom? Para medir comprimentos Alturas Distâncias Podemos usar uma régua Se for algo pequeno Uma fita métrica Se for algo Um tamanho médio Ou uma trena Se for algo maior Que a trena Ela tem muitos metros Enroladinho dentro dela Você conhece Alguns desses instrumentos? A Tia Andréia Vai mostrar para vocês agora Então vamos observar Esta régua Se você tem a régua Aí com você Pega a sua régua Para ir acompanhando As informações Com a Tia Andréia Olha só Os traços mais longos Ou seja, maiores Indicados por números Onde tem os numerozinhos Marcam os centímetros Então onde tem Cada tracinho Desse grande Com o número Corresponde a um centímetro Entre o zero E o um Tem um centímetro Olha aí Do zero ao um Você tem um centímetro Entre o um e o dois Outro centímetro E assim por diante Até o finalzinho Da sua régua Então Se a gente contar De zero A trinta Igual a régua Da Tia Andréia É trinta Quantos centímetros Eu tenho aqui? Trinta centímetros Se a sua régua Vai de zero A quinze Quantos centímetros Tem a sua régua? Quinze centímetros Se por acaso A sua régua Vai de zero A vinte Quantos centímetros Tem a sua régua? Vinte centímetros Entenderam, pessoal? Então cada centímetro Cada Entre cada número Corresponde um centímetro Tá bom? Quantos centímetros Tem essa régua Que tá aí na coxila? Fala pra Tia Andréia Ó Começou no zero Terminou no quinze Então quantos centímetros Tem essa régua? Quinze centímetros Muito bem Aí a gente pode colocar Quinze O número quinze E escrever a palavra Por extenso Centímetros Igual tá escrito aqui Ó Na nossa poxila Ou podemos representar Pela sigla CM Em minúsculo O CM É a sigla A abreviatura De centímetro Tá bom? Então olha aqui Na régua tá mostrando Ó De nove a dez Tem um centímetro De dez a onze Também vai ter um centímetro Então de um número A outro Sempre vai marcar Um centímetro Tá bom? Tia Andréia E esses tracinhos menores Que estão entre o zero E o um Entre o um e o dois Esses tracinhos menores São chamados de milímetros Onde vocês vão aprender isto Futuramente Tá? Por enquanto a gente não vai aprofundar Nos milímetros A gente Neste momento Precisa entender Aprender O centímetro Tá bom? Então Agora eu vou apresentar Para vocês aqui Alguns instrumentos de medidas Se você aproximar o telefone Da mamãe No QR Code Vai aparecer para vocês Este powerpoint Com os instrumentos de medida Depois com calma Na sua casa Se você quiser rever Para estudar Reforçar o aprendizado Fiquem à vontade Tá bom? Mas a tia Andréia Colocou aqui Porque é um assunto Muito importante Da nossa aula de hoje Instrumentos de medida Para medir comprimentos Alturas e distâncias Podemos usar Régua Fita métrica E trena Observe a seguir estes instrumentos Tia Andréia Apresenta para vocês agora A régua Que é o que a gente tem em mãos Que a gente está acostumada a usar A gente pode usar a régua Para fazer as medidas E na nossa escola Na sala de aula A gente também usa a régua Para poder fazer o que? O nosso traço de ordem No caderno Para manter O nosso caderno organizado Não é mesmo? Fita métrica pessoal Essa é a fita métrica Geralmente Quem usa muita fita métrica São os alfaiates Os homens Que fabricam Que fazem roupas Ternos Alfaiataria Ou as costureiras Que usam para tirar a medida Do corpo da pessoa A largura do ombro O comprimento do braço O comprimento da perna Para fazer um vestido Uma calça Então eles usam Para tirar a largura do corpo E a altura Para poder cortar a roupa Na medida certa Para servir na pessoa Tá bom? E temos a prena Que é usada Muito usada Por pintores Por pedreiros Por engenheiros Pelas pessoas que fazem As estradas As pessoas que fazem Construções Por que? Tá vendo que ela tem Essa partezinha amarelinha Aqui? Então essa fita aqui A gente vai puxando Aqui de dentro Ela fica enroladinha Aqui ó E ela tem Mais metros Ela não tá só em centímetros Ela chega de Ó A gente fala centímetros Até noventa Noventa e nove centímetros Quando chega a dez A gente não fala dez Aí transforma em um metro Tá bom? Então de zero a noventa e nove centímetros Depois é um metro Tá bom? Só mesmo a nível de curiosidade Para vocês saberem Por exemplo A porta da casa de vocês A altura dela Tem mais de um metro Ou menos de um metro? Mais de um metro Não é? Vai precisar da trena Para poder medir A sua altura A tia Andréia vai te desafiar aí A sua altura Ela tem mais de um metro? Você tem mais de um metro Ou menos de um metro? Geralmente Quando a gente tá na escola A tia Andréia Pega barbante E faz uma experiência Na prática com vocês Medindo cada um Com o fio de barbante Então aí na sua casa Fiquem à vontade Fiquem à vontade Pode ser com barbante Pode ser com linha Pode ser com fita Com o material que você tiver Nada, nada para comprar não Gente Só se tiver Tá bom? Você tira o calçado Não pode estar de calçado De tênis De chinelo De nada Junta o pezinho Um com o outro Encosta na parede Olha pra frente Olha pra frente Dos filhos Com o passar dos anos Tá bom? Então agora Vamos dar continuidade Aqui as nossas atividades Da apostila Página 56 Aí Para medir É necessário Alinhar Uma extremidade Do objeto Com o zero Da régua Ó Isso é muito importante Se a gente não souber Posicionar o objeto Alinhado com o zero Da régua Ou da fita métrica Ou da trena A gente não vai conseguir A medida precisa Que a gente quer A medida correta Ok? Então Sempre que for medir algo Tem que pôr a pontinha dele Em cima do zero Da régua Ou da trena E ver até onde vai A outra extremidade Do objeto Tá bom? A outra ponta Fica alinhada Com a medida Que queremos obter Ou seja A medida em que queremos saber Que tem um determinado objeto Lápis na mão Atividade 1 Quantos centímetros Mede cada um desses objetos? Presta atenção Ó O lápis Foi posicionado É No zero da régua Tá vendo? Ó E o comprimento dele Foi até qual número A pontinha do lápis? Ó 8 Então você vai escrever aqui 8 CM Que é a abreviatura De centímetro Ou você pode também Escrever a palavra Por extenso Centímetros Porque é 8 Não é? Mais de 1 Então é no plural Tá bom? A borracha Ó Foi posicionada No zero Da régua? Sim Está certinha a medição? Sim E a outra pontinha Ó Onde terminou a borracha? A gente vai medir Por essa linha Da borracha aqui E dá uma paleta de trás Tá pessoal? Então parou em qual número? 3 Então você vai colocar aqui 3 CM Ou 3 Centímetros No plural A cola Ó Foi posicionada no zero? Sim E ela parou O biquinho da cola parou Em qual número? Ó No número 10 Se você quiser colocar a sua régua aí E traçar Para ficar mais preciso Pode Tá bom? Então a altura dessa cola É de quantos centímetros? 10 CM Ou 10 Centímetros Ok pessoal? E é isso aí A nossa aula termina aqui Junto com a nossa semana também Que termina aqui E A tia André espera que Você tenha um bom final de semana Descansa bastante Mas também não deixe de revisar o conteúdo Para provinha de língua portuguesa Que será na segunda-feira Tá bom? Um beijo Um abraço Fique com Deus E Até segunda-feira Se Deus quiser